Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente aqui com o nosso ícone, com o nosso mestre da comunicação gaúcha, João Carlos Machado Filho. E o nosso tema de hoje, já iniciando esse 2024, é sobre direito previdenciário e nós estamos trazendo o tema da licença maternidade, que muitas pessoas têm dúvidas sobre esse tema. E hoje quem está conosco é a doutora Rogéria Bueno, que vai estar esclarecendo as nossas dúvidas sobre esse tema tão importante. Então já vamos aqui para a nossa primeira pergunta para a doutora, que seguramente é uma dúvida de muitas mulheres e de muitos empregadores. Quanto a grávida trabalha de carteira assinada e desconta o INSS, quem paga a licença maternidade? Quando ela tem a carteira assinada, quem vai pagar essa licença maternidade vai ser a empresa. Ela não vai precisar requerer esse benefício lá no INSS. Vai ser diretamente a empresa vai pagar esse valor para ela do salário que ela já recebia. Então, mas a empresa ela paga do bolso ou ela pode descontar do valor que ela paga para o INSS? A empresa paga primeiro e depois ela faz lá um pedido, só que daí é com a empresa e INSS, primeiro a empresa vai pagar a empregadora, a trabalhadora ali e depois ela vai pedir uma compensação do valor lá para o INSS. É, que é assim, às vezes a pessoa fica assim, ah, mas eu vou ter que pagar o salário de todo esse período que a pessoa está iniciando essa maternidade. Mas, na verdade, ele vai pagar, mas ele vai descontar do imposto que ele tem que te pagar de INSS. Sim, vai ser uma compensação. Então, quem vai pagar, na verdade, vai ser o INSS. Assim, de fato. De fato, só que o que acontece, ela não precisa fazer o pedido lá nos canais do INSS, né? Pelo 135 ou no meu INSS. Sim, sim. Então, a empresa vai pagar esse valor para ela. Sim, sim. É o que eu falo, assim, que o empregador, ah, vou ter que pagar. Não, ele vai até pagar, mas ele vai descontar. Então, de fato, assim, quem vai dar o dinheiro para a pessoa que está em licença é a empresa. Mas, ele vai deixar de pagar o INSS e esse valor. Então, no fim, a empresa não é quem paga o próprio INSS. Então, essa é a questão que é importante ressaltar, porque a empresa, ah, vou estar pagando. Vai estar pagando, mas vai estar se abatendo lá do imposto a pagar. Bom, tem mais uma pergunta sobre esse tema, hoje, que nós estamos falando sobre licença maternidade. Qual o valor recebido durante a licença maternidade? Se essa segurada, né, tiver com carteira assinada, ela vai receber exatamente o que ela recebia quando ela estava trabalhando. Mesma coisa, não tem nenhum tipo de redução. Não tem redução, né. E se ela tiver pelo, receber pelo INSS, ela for uma contribuinte individual ou MEI, o MEI vai receber um salário mínimo, né. Ah, bom, importante. Tem muitos trabalhadores que empreendem, tem o MEI. Vai ser o salário mínimo e se for contribuinte individual, vai ser a média dos últimos 15, né, dividido por 12. Dos últimos 15 salários de contribuição, dividido por 12 meses ali. Então, se ela teve uma média de 2 mil reais, contribuiu sobre 2 mil reais nos últimos 12 meses, ela vai ganhar 2 mil reais. Tem que fazer a média ali, né. É sim, vamos ver se ela foi o mesmo valor. Se for um exemplo prático, seria o salário mínimo, né, que geralmente as pessoas contribuem pelo salário mínimo, ela vai receber salário mínimo, porque ninguém pode receber o salário maternidade menor que o salário mínimo. Sim, sim, sim. Bom, temos aqui mais um questionamento, que é uma dúvida sobre essa questão do salário família, do salário de licença maternidade. Quem tem mais de um emprego em carteira assinada? Recebe apenas um benefício ou recebe de cada trabalho? Como quando a segurada tem carteira assinada, a própria empresa paga, ela vai receber dos dois empregos, né. Se ela tiver três, que às vezes é no caso das técnicas de enfermagem, o pessoal da saúde, né, que trabalha em mais de um hospital, ela vai ter esse direito de receber de todos os vínculos que ela estiver trabalhando. Ah, interessante, não lembrava dessa questão, até porque, como é toda hora da saúde, né, quem trabalha com eventos também, tem vários... Professor também, né, da rede privada, que geralmente trabalha em mais de uma escola, ou às vezes os professores de cursinho, né, então ela vai conseguir receber de todos os vínculos. Ah, isso é bem importante. Bom, e qual é uma outra dúvida também muito comum? Quanto tempo é de licença maternidade? A previsão legal ali são 120 dias. Podendo, tem algumas empresas que têm uma extensão, né, até seis meses, mas são poucas as empresas. Geralmente são os órgãos públicos que têm essa extensão da licença maternidade. Tá, com certeza. Então é que são 120 dias, quatro meses. 120 dias, é. E quanto a partir do nascimento do bebê? Quanto a partir do nascimento do bebê. Bom, temos outra pergunta aqui, que é, em caso de bebês prematuros, né, que ficam em UTI neonatal, a partir de quando começa a contar a licença maternidade? Na verdade, vai ser requer... a licença maternidade é com o nascimento, né? Vai ter o direito aos 120 dias e a mãe vai poder pedir uma prorrogação de mais 120 dias quando o bebê tiver a alta. Ah, tem essa possibilidade. Tem essa possibilidade. Tu vai pedir, juntar os documentos médicos, né, e fazer o pedido de prorrogação ali no 135 ou no meu INSS, que o bebê teve alta e tu vai ficar em casa com ele mais os 120 dias. Olha, acho que tem muitas pessoas que estão nos assistindo que não sabem desse direito que, em caso de bebês prematuros, podem requerer mais 120 dias. 120. Olha, muita gente não sabe, acho que é um esclarecimento bem importante que tu fizeste agora, doutora Rogério, que as pessoas acabam não sabendo. Nós tínhamos na Fortes uma vez uma colega que teve a Marcela, já está com 11 anos a Marcela, e ela foi prematura também, seis meses e meio, e ela ficou um bom tempo na... Na UTI. Na UTI. E depois ainda a Joyce, que é a nossa coordenadora lá da Fortes, ficou mais um tempo para acompanhar, porque precisava desse acompanhamento. Sim. Bom, um outro questionamento, doutora, é quem está em licença maternidade? Tem os direitos trabalhistas interrompidos, como promoções, férias? Muda alguma coisa? Não, não pode ter esses direitos interrompidos, porque até seria uma punição à trabalhadora, né? E daí ninguém mais ia querer ficar grávida, porque imagina, eu fiquei grávida, agora não vou receber minhas férias, décimo terceiro, nem promoção. Não, vai continuar garantido todos os direitos trabalhistas dela. Então, se ela tem lá um adicional por ser uma coordenadora, para ser uma gerente, esse adicional vai continuar recebendo igual? Sim, até naqueles fatos, assim, as empresas que tem quinquênio, né? Tu ficou grávida, tinha quatro anos de empresa, e durante esse período que tu vai atingir o quinquênio, tu não vai poder ter essa penalização, tu vai receber esse plus ali. Muito bom, muito bom. Ótimos esclarecimentos, doutora Rogéria, mas vamos precisar fazer um rápido intervalo. Fique aí com a gente, que já, já voltamos. Bom, falei que ia ser rapidinho, né? Para quem está chegando agora, nós estamos falando hoje sobre direito previdenciário, mais especificamente sobre licença maternidade. Então, a gente está fazendo um programa temático sobre esse tema que muitas pessoas têm muitas dúvidas, então a gente está trazendo esse tema hoje. Então, uma primeira pergunta aqui para a doutora Rogéria, que está aqui conosco, é sobre adoção. Quem faz adoção também tem direito à licença maternidade, doutora? Sim, quem adota uma criança, independente dela ser um bebê ou dela ser uma criança maior, ela vai ter o direito ao período ali de licença maternidade, até para a proteção para a mãe, para ela ter aquele convívio, como se ela tivesse ganho aquele bebê que tivesse nascido dela, né? Então, ela vai ter direito a esse período de licença maternidade. Que ótimo, que ótimo, porque é um período bem novo para ambos, né? Para a criança adotada, para a mãe, tem toda uma adaptação, eu acho que com certeza esses 120 dias é bem importante. Sim, o que ela vai precisar aprovar ali é enviar a documentação dessa adoção ali para o INSS conceder o benefício. Não, não, acho que... E uma pergunta, o nosso tema aqui é licença maternidade, mas o pai também teria direito à licença paternidade, nesses casos? Nesses casos ainda não. O que às vezes ocorre judicialmente seria quando a mãe falece, né? Ah, sim. E daí o pai, por uma extensão, por tu não ter mais a mãe, para o pai amparar aquele bebê, ele teria direito, mas a princípio só judicialmente. Ah, muito interessante. Bom, outra pergunta aqui para as mamães empreendedoras, né? Que tem muitas empreendedoras que tem um MEI, por exemplo, microempreendedora individual. Ela também tem direito à licença maternidade? Sim. Nós comentamos, acho que ela também recebe um... Ela vai receber um salário mínimo, né? Quando tu é MEI, microempreendedora individual. E o que que acontece? Que essas empreendedoras individuais, elas não vão poder, nesse período dos 120 dias, ou se tiver a extensão de bebê prematuro, né? Elas não vão poder emitir nota. Elas não vão poder exercer a atividade delas da empresa. Porque o que que vai acontecer? O INSS vai bloquear o benefício. E até tu explicar que, de repente, tinha outra pessoa trabalhando ali para ti, pode ser que tu não consiga restabelecer o teu benefício. É bem importante. Bom que tem essa questão do benefício de um salário mínimo, né? Claro que, às vezes, a pessoa com o MEI, ela tem uma renda um pouco maior, né? Então, às vezes, ela fica, assim, com dificuldade de se manter com um salário mínimo e precisa trabalhar. Só que, neste caso, ela perderia o benefício. Perderia. Tem até um caso, assim, nós advogados, né? Geralmente, os advogados que são... Que trabalham na área previdenciária e também tem o benefício do salário maternidade, eles não podem exercer nenhuma atividade, tanto judicial quanto administrativa, porque o INSS vai fazer o cruzamento dos dados e vai bloquear o benefício. Por exemplo, advogado previdenciário, como é que ele vai requerer um benefício de um cliente se tu está em auxílio maternidade, né? Então, corre o risco, nesse caso, de perder o benefício. É, sim, vai perder o benefício. Bom, uma outra pergunta aqui, doutora Rogéria. É possível juntar juntas licença maternidade e férias? Sim, é possível, né? Às vezes, tem empregadas que têm dois períodos aquisitivos de férias, elas vão poder juntar essas férias e voltar só depois do gozo das férias. Vai passar, vai dar mais 60 dias de extensão dessa licença maternidade. É, muito bom. É, normalmente eu vejo muito lá na foto, nos nossos clientes também, as pessoas já estão mais de um ano na empresa, elas geralmente já se organizam para tirar essas férias de forma contínua a licença maternidade para ficar mais tempo com o bebê. Sim, só se no caso tu não consiga, né? Porque nem sempre, às vezes, é planejado, né? Essa gravidez e daí tu não... Mas se tu conseguir fazer esse... Juntar esses dois períodos aquisitivos, tu vai poder. É, algo bem interessante. Eu vejo muito... Hoje, até assim, nesse ponto, eu vejo boa parte das empresas bem, assim, solidárias essas solicitações para voltar a colocar junto, dar as férias de forma contínua a licença maternidade para ficar mais tempo com o filho. Até porque tem muitos bebês que mamam ainda, né? E depois, quando ela volta para a empresa, ela ainda tem uma redução da carga horária quando o bebê está amamentando, né? Então, eles preferem dar essa extensão das férias para, de repente, se o bebê vai se adaptando a mamadeira, quando voltar, não precisar dar essas duas horas de amamentação. E tem mais uma questão, ainda aquelas que as mamães que não têm uma rede familiar de apoio, assim, que podem ajudar, tem mais a questão da adaptação na escolinha, né? Tem adaptação. No berçário, né? De adaptação também é uma coisa fácil, não muito fácil, bem difícil para o bebê, em especial, muitas vezes, para as próprias mães também. E também ocorre que tem várias escolinhas que não aceitam, né, o bebê com quatro meses na... Com menos seis meses. É, e daí fica complicado. É, mesmo. Bom, e uma outra questão também, muito comum que o pessoal tem, como fica a questão da estabilidade? A pessoa teve licença maternidade, 120 dias, conseguiu mais 30 dias de férias de forma contínua, e essa mulher, ela tem estabilidade no trabalho? A partir do momento que ela descobrir que ela está grávida, né, até a volta da licença maternidade, ela tem a estabilidade. No dia subsequente do retorno da licença, ela já não tem mais essa estabilidade. Ah, então tem esse período após o retorno. Após o retorno não vai ter, né? Sabe o que eu já vejo há muitos casos também na Fortes, nos nossos clientes, tem mulheres que eles acabam até, quando tem essa possibilidade, né, de até não... Ela pede os ligamentos, às vezes, para poder, às vezes, não consegue... Ela não consegue conciliar, né? O trabalho e o cuidado com a criança. E tem esse caso, estou aqui agora, que também muitas escolinhas não aceitam um bebê de quatro meses, né? Não aceitam, daí é complicado para a mãe, né? Sim, eu vejo até alguns casos que a mãe pede desligamento para poder ficar com o filho, né? Sim. Bom, o que acontece quando a grávida não tiver carteira assinada? Quando a grávida não tiver carteira assinada, teria que verificar o seguinte, se ela teve o último desligamento dela, né, antes dos 12 meses, se ela teve a condição de desemprego antes de 12 meses, ela... Porque o que acontece? Daí ela estaria abrangida dentro do período de graça do INSS e ela teria direito a esse benefício. Ah, isso é uma coisa bem importante. Então, vamos supor que ela... Ela foi demitida, tá? Em janeiro. Em janeiro. E ela ficou grávida agora. Ela está ainda dentro do período de graça. Então, ela ficou grávida em dezembro, em outubro. Não, nós teria que ver, assim, ó... Nós estamos em janeiro. Na concessão dela, ainda ela tem que estar dentro desse um ano do desligamento. Daí ela tem direito a essa concessão da licença maternidade. Ela foi demitida e tem mais 12 meses ainda. Ela tem como se fosse mais um plus ali da extensão de benefícios, assim como se ela também, por exemplo, durante a gravidez, se ela tiver uma gravidez de risco e não poder, e não conseguir fazer nenhum movimento, alguma coisa, ficar em repouso, ela pode requerer um auxílio-doença. Ah, interessante. E daí esse auxílio-doença vai cessar quando ela fizer o pedido da licença maternidade, né? No parto, cessa o auxílio-doença e entra a licença maternidade. Doutora, eu vou explorar um pouquinho mais essa questão. A pessoa de casa, talvez, muitas pessoas não sabem disso. O doutor acabou de estar esclarecendo para nós. Então, a pessoa não está mais trabalhando. Ela trabalhou até janeiro, vamos supor, de 2023. E ela ficou desempregada de janeiro e ficou grávida em março. Sim. Nesse caso, ela vai ganhar um bebê, vamos botar em dezembro desse mesmo ano. Ela, nesse caso, ela vai ter direito, como ela ficou grávida e ganhando um bebê nesses 12 meses, Ela vai ter a cobertura do INSS. Ou também tem casos que tem a extensão da qualidade segurado, que se você tem mais de 10 anos de carteira assinada, o teu período dobra para 24 meses. Então, se ela, digamos, tem a carteira assinada, se ela tem 30 anos e ela tinha lá desde os 18, ela já tem, sem interrupção, porque tem que ter os 10 anos ali, ela soma mais 12 meses, daria 24 meses de qualidade segurada. Então, olha, é outra informação bem importante que hoje, que muita gente não conhece. Então, se a pessoa foi desempregar, a mulher, a trabalhadora ficou desempregada, ficou grávida dentro do intervalo de um ano, ela estaria coberta. Agora, está dando uma outra informação. Se ela trabalhou 10 anos de maneira ininterrupta, e ficou grávida em 15 meses depois, ela teria ainda a cobertura do INSS, porque seria 24 meses de cobertura adicional, digamos. E são várias variantes também, o que acontece, digamos, ela teve desemprego e daí, por uma coincidência, ela precisou utilizar o auxílio-doença. Ficou 5 meses ou 6 meses em auxílio-doença. Após cessar o benefício do auxílio-doença, ela tem mais 12 meses, novamente, de carência para poder utilizar. Então, ela teve desemprego, usou o auxílio-doença e depois ficou grávida. Daí, nesses casos, né, que tu não tem carteira assinada, tu consegue o benefício ainda do auxílio-do-salário-maternidade. Eu falo que o programa Consumidor em Pauta é de prestação de serviços, tem muitos esclarecimentos aqui de utilidade pública, o pessoal que temos uma audiência fiel, né, por conta disso, que tem muitos esclarecimentos aqui que muita gente não tem e tem aqui no programa Consumidor em Pauta. Então, é realmente, é por isso que nós falamos, por isso, esse é o resultado da nossa audiência por conta disso. Doutora, e como fica no caso da gestante que tem contrato por tempo determinado? Ela tem direito à licença maternidade? Explica para o pessoal de casa o que é o contrato determinado. Contrato determinado já está mais um pouquinho na área do direito de trabalho ali, mas é que tem específico, tu vai contratar por 30, 60 ou 90 dias, né, e deu a casualidade ali da pessoa ficar grávida. Teve uma decisão recente agora do STF, que essa gestante vai ter direito à estabilidade, né, e a licença maternidade pela empresa e não pelo INSS, porque seria uma punição. O STF entendeu que tu estaria amparando esse bebê, né, e a gestante também. Então, ela vai ter direito a essa licença maternidade pela empresa. Então, ela teve o contrato terminado de 60 dias, nesse período ela ficou grávida, então ela vai ter uma estabilidade também junto, né? Vai ter uma estabilidade, uma extensão desse contrato até o nascimento e a volta, né, ela vai poder ser demitida só no retorno dessa licença maternidade. E nesse caso, daí, quem vai pagar o salário efetivamente, né, não vai ter como a empresa se compensar do INSS, é a própria empresa, né? Eu acredito que o STF se posicionou nesse sentido pelo seguinte, porque muita empresa ainda tem um preconceito em contratar mulheres, nesse caso aí da questão da gravidez. Então, ele deu uma freada, ele diz, não, agora tu vai pagar para não ter mais esses contratos por tempo, para diminuir, eu acho, esse contrato por tempo determinado e o INSS arcar com esse benefício. É interessante, não, realmente não tinha esse conhecimento dessa novidade aí do... E a licença maternidade é uma grande proteção à vida, né? Sim. Né, porque, tipo, essa questão do preconceito, eu só entendo que tem diminuído, tem permanecido na contração de mulheres, eu acho que isso é um fator que acaba, às vezes, trazendo menos empregabilidade às mulheres, ou isso já mudou bastante? Acredito que ainda tenha preconceito, né? Por isso essa decisão recente aí do STF, porque tem muito empregador que, às vezes, que não poderia, ele te pergunta ali se tu tem filhos, numa entrevista de emprego, não poderia estar fazendo esse tipo de pergunta, e se tu tem interesse em engravidar e qual a previsão para uma gravidez. Tem, pessoal, olha, sinceramente, nunca me deparei, a gente tem a Forte CRH lá, até hoje, felizmente, né? Felizmente, eu nunca vi um cliente fazendo essa pergunta para o entrevistado. É, vai depender do gestor ali, né? E também da qualificação, o treinamento que dão para os gestores não fazer esse tipo de pergunta. Eu acho que a questão dos filhos é uma questão até de conhecer, né? De conhecer a pessoa, mas perguntar se ela tem uma previsão de engravidar, isso realmente não... Mas a questão dos filhos é o seguinte, porque, geralmente, quando tu tem filhos, se eles ficam doentes, tu vai faltar o emprego. Então, é essa ligação também que eles te perguntam. É, mas eu vejo mais assim quando a pessoa tem que... vagas de trabalho que tem que viajar, sabe? Então, esse tipo tem que... A pessoa tem que viajar, é uma promotora de vendas, é uma pessoa que vai ter que fazer muitas viagens, muitos treinamentos em outros estados, em outras cidades. Daí, eu sempre se pergunto se a pessoa tem uma rede de apoio, né? Para que ela consiga exercer aquela atividade para poder viajar. Mas, no mais, eu acho que... Mas essa pergunta aí, eu me... Ainda bem que eu nunca vi, né? Nem quero ver um cliente nosso fazendo essa pergunta para um entrevistado, que seria uma coisa muito horrível, na minha opinião, fazer essa tipo de pergunta. Sim, é um preconceito, né? É um preconceito muito forte. Bom, então, essa questão da licença maternidade, a gente está trazendo uns crescimentos bem importantes, né? Porque essa questão ainda é uma questão que eu estou trazendo do preconceito, né? Mas aí, a gente tem que pensar no jeito da vida, né? Todo mundo aqui precisou da sua mãe... Da sua mãe, né? Nesses momentos iniciais, os primeiros momentos de vida, né? Que a gente nasce tão indefeso, né? Então, eu acho que é fundamental ter essa questão desse direito estabelecido. Sim, até queria comentar aqui, né, João? Para não ficar dúvida ali em relação da... Quando a pessoa é contribuinte individual ou facultativo, e ela tem que ter, no mínimo, dez contribuições, quando ela paga o carnezinho ali, para poder ter direito ao auxílio maternidade ali, né? Se ela não tiver as dez contribuições... Eu comecei a contribuir em janeiro, né? E engravidei em março ali, eu não vou ter direito, porque eu não tinha as dez contribuições antes da gravidez. Doutora Rogéria, muito obrigado pelos excelentes crescimentos. Com certeza, o pessoal de casa gostou bastante. Então, muito obrigado e desejar para os nossos telespectadores um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí